Negu MC na voz, 2020, tamo voando alto, chama-se eu Só mais de mil motivos pra parar em um, pra seguir em frente Ostentando a superação, meu Deus que vai na frente E aquele 1% de chance que eu escolhi, hoje já deu certo, foi na fé que eu vendi Cavalo de Troia, breque, breque, e ela quer subir É o perfume de bandido, será que é o Didi? Cavalo de Troia, breque, e ela quer subir É o perfume de bandido, será que é o Didi? Negu MC na voz, 2020, tamo voando alto, chama-se eu Só mais de mil motivos pra parar em um, pra seguir em frente Ostentando a superação, meu Deus que vai na frente E aquele 1% de chance que eu escolhi, hoje já deu certo, foi na fé que eu vendi Cavalo de Troia, breque, e ela quer subir É o perfume de bandido, será que é o Didi? Cavalo de Troia, breque, e ela quer subir É o perfume de bandido, será que é o Didi? Diga O MC na voz, 2020, tamo voando alto, chama-se eu